Oi, sejam bem-vindos. Viva eu, estrelando London Tipton! Lembram daquele cruzeiro super legal que eu mencionei no último episódio? É, descobri que tudo não passou de um truque sujo pra me mandar pra uma escola idiota no mar. Papai, se estiveram assistindo, eu não estou gostando! Ah, e agora a pior parte, eu vou ter que dividir a minha cabine. Eu, dividir! As únicas coisas que eu divido são moda e dicas de beleza. Ainda bem que a minha nova colega de cabine precisa de muitas dicas. Isso é uma câmera? É, estou transmitindo pela internet. Ah, legal. Achei que eu falava sozinha. Meu tio Abner passou a fazer isso depois de ser atingido por um raio, mas foi bom. Ele agora gera energia elétrica pro nosso empacotador de feno. A Bailey só fala coisas da fazenda. Estou começando a entender. Você se acostuma com palavras como galinha e trator. Por que você não senta as suas galinhas e vamos bater um papo de trator pra trator? O que quer saber? Bom, de onde você? E por que não tem loja de roupa da moda lá? Ah, eu sou de Kettle Corn, Kansas. E o mercadinho da minha cidade tem algumas roupas bem legais. E tem excelentes iscas-vivas. Claro, sei. E o que fazia em Cocóricó? Kettle Corn. As coisas de sempre. Tirava leite da vaca, dava comida aos porcos, milho pras galinhas. Ok, esse papo tá sem graça. Algum talento especial? Eu sei manipular marionete. Eu não sei nem o que é isso, mas deve ser mais interessante do que ouvir você falar. Mostra pra gente. Aonde vai? Se o seu talento é desaparecer, você é muito boa. Ai... Eu sou Hank e Dudu. Ah, muito prazer, lentinha. Fale um pouco sobre você. As pessoas dizem que o meu trabalho a suando o nariz é um nojo. Mas não é não. Eka, você faz muito isso? Ah, faço. Eu tiro muita coisinha verde. Uh, então você é rica. Eu tenho uma mansão em Linenland. Bom, eu quero comprar uma casa lá. Não vai dar, não. Nós somos muito seletivos lá. Como se atreve? Ai! Você me mordeu, sua pestinha. London, você tá brigando com uma bonequinha. Bailey, não se meta. Isso é entre mim e ela. Ninguém fala assim comigo. Como se atreve? Até a próxima. E não olha assim pra mim, não. Vira pra lá. Vira. Vira essa cara pra lá. Vira. Ai!